Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí, Murilo Azevedo Eu quero ver eles pegarem nós, moleque É só fuga de meiotão Na pista, tem pra ninguém Pega, peita o bonde Peita nós, caralho Quando toca essa as piranha enlouquecem Tem piranha que sobe, tem piranha que desce Tem piranha que sobe, tem piranha que Mexe, que mexe, 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 que mexe, 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 mexe Joga pé, pega pro chefe Que mexe, que mexe, mexe Que mexe, que mexe, mexe Que mexe, que mexe, mexe Joga pé, pega pro chefe O DJ te pega firme De jeito que tu não esquece O DJ te pega firme De jeito que tu não esquece Deixa ela suave Dá inspiração Dá lança pra ela Que ela vai mamar o bondão Balança, balança o lança Que tá chamando a atenção Balança, balança o lança Que tá chamando a atenção Porque ela gosta muito De inspiração Balança, balança o lança Que tá chamando a atenção Balança, balança o lança Que tá chamando a atenção E aí, Murilo Azevedo Eu quero ver eles pegarem nós, moleque É só fuga de meiotão Na pista, tem pra ninguém Pega peito bonde Pinta nós, caralho Quando, quando, quando toca essa As piranha enlouquece Quando, quando toca essa As piranha enlouquece Tem piranha que sobe Tem piranha que desce Tem piranha que sobe Tem piranha que mexe Que mexe Que mexe Que mexe Joga pé O DJ te pega firme, de jeito que tu não esquece Deixa ela suave, dá inspiração Dá lança pra ela, que ela vai mamar o bondão Balança, balança o lança que tá chamando atenção Balança, balança o lança que tá chamando atenção Porque ela gosta muito de inspiração Balança, balança o lança que tá chamando atenção Balança, balança o lança que tá chamando atenção